A luz brilhou numa cruz solitária O Filho de Deus veio para nos salvar Seu amor incondicional, tão extraordinário Ele venceu o pecado e a morte a nos libertar Glória a Jesus Nossa vitória está na cruz Jesus pagou o preço por nós na cruz Sua graça e amor estão sobre nós Oh, loupe a Jesus A vitória da cruz A luz brilhou numa cruz solitária O Filho de Deus veio para nos salvar Seu amor incondicional, tão extraordinário Ele venceu o pecado e a morte a nos libertar Glória a Jesus Nossa vitória está na cruz Jesus pagou o preço por nós Na cruz Na cruz Jesus pagou o preço por nós Oh, loupe a Jesus Na cruz Sua graça e amor Estão sobre nós Oh, loupe a Jesus A cruz A vitória da cruz A 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 cruz Obrigado.